O jogo foi na casa do Palmas, mas o dois vizinhos saiu na frente com Jamerson. Depois o Palmas empatou com Todd, 1x1. Matheus Paulista virou para o Palmas. Edmar empatou para o Galo. Alex Burrego colocou o Palmas em vantagem. Edmar, de novo, fez o segundo dele e o empate, 3x3. Faltando 7 segundos, Douglas deu a vitória para o Palmas. Palmas 4, dois vizinhos 3. O dois vizinhos segue em oitavo. O Palmas conseguiu a permanência na Série Ouro para 2020.